Boa tarde, Minas Gerais! Boa tarde, meu povo que eu amo! Está começando mais estilo desta quarta-feira, 21 de fevereiro. E hoje tem arquitetura com Rancine Kese. E aí, nossa arquiteta vai trazer dicas especiais para o layout de uma cozinha funcional. Sim, aqueles detalhes que a gente precisa pensar na hora de construir ou reformar. Também teremos na coluna Criação de Filhos uma dica especial. Precisamos ficar atentos aí à segurança das nossas crianças. E vamos conhecer uma padaria pet lá de Belo Horizonte. Pensa? É por aí. E a obra de arte de hoje é de Cavalcante. Está aí para vocês, então. Fique ligado que o Mais Estilo só está começando. E vamos começar o programa de hoje mandando um beijo especial para Ingrid Tauane Araújo Oliveira, lá de Salinas. Ela é filha da Cirlene. Um beijo para vocês, viu? Elas mandaram mensagem para a gente pelas redes sociais. Olha que linda que ela é. Gracinha demais. Beijo, querida. Bom, e já que estamos falando de criança, vamos falar de um assunto que os pais precisam ficar muito atentos. Olá, Angélica. Olá, pessoal de casa. Então, hoje eu estou aqui no SAMU para tirar as dúvidas das mães, dos responsáveis, que podem vir a passar apuros com a criançada quando o assunto são as queimaduras. É muito sério isso, gente. E para tirar essas dúvidas, eu estou aqui ao lado da médica, a doutora Marcela Assunção. Ela que faz atendimentos pelo SAMU, mas também é dermatologista. Doutora Marcela, é ou não é verdade que a maioria das pessoas se vira de uma maneira inadequada em casa, né? Em relação a queimaduras com as crianças. É verdade. Nós percebemos, inclusive na regulação, nos atendimentos, não só presenciais como por telefone, a inexperiência dos pais ou babás ou até em escolas, quando o assunto são as queimaduras nas crianças, que são as queimaduras que a gente tem mais costume de presenciar no dia a dia, né? Então, realmente é mais frequente em crianças. Por quê? E normalmente elas se acidentam em quais situações, né? Que vocês têm que sair correndo aqui para ajudar quem está passando por esse apuro? Isso, principalmente pela falta de atenção. Então, a gente trabalha muito a questão da prevenção dos acidentes domiciliares, a importância das mães, porque às vezes a mãe, na correria do dia a dia, acaba deixando a criança na cozinha ou perto do ferro de passar roupa, ou então com uma tomada desprotegida e criança, eles não têm a noção do perigo e acabam se acidentando aí dessa maneira. Uma das outras causas que a gente trabalha muito também são as queimaduras intencionais em casos de vítimas de violência em casa, que também é um tema que precisa ser abordado e discutido e denunciado quando preciso. É importante os pais, como uma dica, criança não deve ficar na cozinha, isso é muito importante, mas uma dica é que sempre coloque as panelas na parte mais distante do fogão, com os cabos voltados para a parede, para o lado de dentro, para que não haja a possibilidade da criança puxar esse cabo ou outro acidente maior. Às vezes eles descem a tampa, sobem na tampa e o fogão vira. O ferro é muito comum a criança puxar o fio, a importância de estar tampando as tomadas, aquela prevenção das tomadas. Isso vende, né? Encontra facilmente, então? Vende, encontra facilmente, então a importância mesmo da prevenção. Eu acho que a gente tem que trabalhar aí e os pais ficarem mais atentos, porque é questão de segundos mesmo. E quando isso acontecer, eu acho que a gente precisa ter uma noção, pelo menos do primeiro atendimento, evitar de fazer aquilo que a gente acha ou que alguém falou. A gente tem hoje o serviço de regulação médica do SAMU, através do SISU, que é 192. Então, na dúvida, não paga para poder ligar. Entrar em contato, você conversa diretamente com o médico, que vai te passar as orientações. Então, pai, mãe, ou babás, ou professores, na dúvida, não tome condutas precipitadas. Ligue, comunique, explique a situação da criança que nós vamos orientar. Nas queimaduras mais graves, a importância é de receber o atendimento médico, e nós estamos aqui para isso. É acionar mesmo e esperar. Não passar. Passa d'água, protetor solar em cima, hipogloss, borra de café, pasta de dente, não passa nada. O importante é, nas queimaduras térmicas, que são as mais comuns, irrigar bem o local com água potável, não gelada, na temperatura ambiente, evitar o gelo, porque o gelo dá continuidade nessa queimadura. Então, sempre o cuidado só em hidratar mesmo, porque a água em temperatura ambiente resfria a queimadura, alivia a dor. Em seguida, o ideal é que você coloque um pano seco, limpo, e aí conduza essa criança, ou pelo serviço de atendimento móvel, ou por conta do familiar, até o pronto-socorro. Mas o que vocês costumam se deparar mais frequentemente? Porque tem acidente com óleo quente, com ferro de passar. Qual que é o mais comum? São as queimaduras térmicas mesmo, óleo quente é muito comum, e queimadura por ferro, quando as crianças puxam. A queimadura elétrica, ela não é tão comum, mas acontece. Então, o cuidado é redobrado aí nesses principais acidentes. E também, a gente pega muitos casos, atende muitos casos de queimadura por escaldadura, que são as banheiras quentes, a água quente, que às vezes o cuidador não tem o costume de provar a água ou avaliar a temperatura antes. Isso também é bem importante. Agora, quando a situação é mais séria, gente, em caso de incêndio, que crianças inalam aquela fumaça, ou são realmente, ficam realmente feridas, não pode fazer do jeito que acha, né? Porque é muito comum crianças que não têm nenhum tipo de ferimento, mas por conta da inalação da fumaça, acabam perdendo a vida. Então, é tentar tirar essas crianças do ambiente, o que fazer? Então, nesses casos, em casos de incêndio, em domicílio, ou às vezes escola, o ideal é você retirar a criança daquele ambiente de chama, porque a queimadura por inalação, as complicações por inalação da fumaça, elas são muito mais agressivas e possivelmente, às vezes, até tardias e graves. Então, a importância é de retirar as crianças ou as vítimas daquela localidade onde haja fumaça e os cuidados mesmos da queimadura em si. Encaminhar sempre a um serviço de referência, onde haja especialidade e procurar as orientações adequadas, nesse caso. Outra questão é quando você tem um paciente que tem o corpo em chamas, né? O ideal é que você pegue um cobertor e coloque por cima da vítima para que esse fogo seja abafado e diminua essa queimadura. Em seguida, você remover as vestimentas do paciente, tomando bastante cuidado, porque dependendo da vestimenta, ela adere à pele. Então, quando você puxa, você pode tirar a pele junto. Então, você tira aquilo que está solto e passível de retirar sem agredir a pele do paciente. Em seguida, você resfria a pele. Tirar os objetos como relógio, brincos, que são objetos que vão dar continuidade da queimadura nesse caso. Doutora Marcela, então, antes do encerramento, vamos deixar aqui, para quem está em casa, um esclarecimento sobre os tipos de queimaduras, porque existem graus, é isso mesmo? Isso, isso. Então, nós temos queimaduras por várias substâncias, como térmica, elétrica, por radiação. E tem os graus de queimadura, que são classificados entre os principais, primeiro, segundo e terceiro grau. Para quem está em casa, o primeiro grau é aquela queimadura mais branda, que pega a parte mais superficial da pele, que é a epiderme. São aquelas queimaduras que a gente vê quando a gente leva a criança para o clube, que fica mais exposto ao sol, a pele fica vermelhinha, arde, costuma resolver em torno de uma semana e não deixa cicatriz. Essa é uma queimadura mais fácil de se tratar, mas totalmente prevenível. A queimadura de segundo grau, ela pega uma camada um pouco mais profunda, acomete a epiderme e derme, e é onde aparecem as bolhas. Uma dica importante é não perfurar as bolhas, que todo mundo tem essa dúvida, não perfurar e deixar para que isso seja feito por um profissional especializado, normalmente um cirurgião plástico é o mais indicado. As queimaduras de terceiro grau pegam ainda uma camada mais profunda da pele e necessariamente exige o atendimento especializado. E aí, nesse caso, você deve sempre irrigar com a água, tampar o local e encaminhar para o serviço de referência. Agora eu vou tirar até uma dúvida antes da gente encerrar aqui novamente. Hoje em dia tem tratamentos, eu não sei se ainda aprovados, mas até com a escama de peixe, isso ainda é estudado, não é algo muito utilizado? Sim, eu vi alguns estudos falando sobre isso, mas ainda não utilizado com evidência científica. Gente, olha, o que não faltou aqui foi orientação, nada de receitinha da vovó. Infelizmente, a gente acha que é bom, mas em caso de queimadura é algo sério, pode deixar marcas, pode fazer com que piore a situação. Então vamos seguir a orientação de uma médica que tem experiência para falar sobre isso e quem está em casa, continue acompanhando sempre mais estilo, porque a gente está preocupado com vocês também. Sempre em trazer a informação e deixar a sua vida, o seu dia a dia ainda mais tranquilo. Agora é com você aí no estúdio, Angélica. É isso aí, hein? Cuidado e atenção com nossas crianças. E o assunto agora é cozinha. Cozinha! Nas próximas semanas, a coluna Arquitetura com Rancine e Kézia traz dicas especiais para quem está planejando uma cozinha nova, hein? Então fiquem atentos aos detalhes básicos e importantíssimos que vão deixar a sua cozinha mais funcional. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, pessoal de casa. Na coluna de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito interessante. São alguns detalhes de uma cozinha funcional. Vem com a gente! O primeiro item que a gente tem que observar é o triângulo da funcionalidade. E o que é isso? É posicionamento de geladeira, fogão e pia. Isso tem que formar um triângulo para que o desempenho da função dentro da cozinha aconteça de forma prática, que as pessoas não fiquem se trombando ao usar um equipamento e outro na cozinha. Outro ponto super importante é a localização do fogão. O fogão nunca deve ser próximo à janela, pois o vento pode apagar o fogo. O fogão também existe em diversos tipos. Temos fogão como esse, que é um cooktop, que está super em alta. Ele pode ser de vidro ou então inox. E tem também os fogões de embutir, que é o fogão mais convencional com forno embaixo. Os dois são bacanas, mas dependendo da utilização da cozinha, do formato da cozinha, o cooktop pode encaixar melhor. Em cima desse fogão, sempre é interessante ter uma coifa, principalmente porque atualmente as cozinhas são todas integradas com o restante da casa. Então a coifa ajuda a sugar a fumaça do preparo da cozinha, da comida. Se você utilizar cooktop, o ideal é colocar um forno. Pode ser tanto a gás quanto elétrico. Nessa cozinha que eu estou, foi colocado um forno a gás embaixo do cooktop e nesse ponto foi colocado o forno elétrico formando uma torre de fornos. O forno elétrico e o micro-ondas nesse local. A geladeira pode ser o ponto alto da cozinha. Essa aqui, por exemplo, é uma das geladeiras mais bonitas que eu conheço. Ela tem essa frente toda em vidro espelhado, que fica super elegante na hora de compor a cozinha e ela combina com todos os acessórios. É um vidro preto. E um detalhe super interessante que eu tenho usado muito e gosto muito é inverter a geladeira com freezer. O freezer ficam as coisas que você pega menos durante todo o dia da casa e já a geladeira, onde você retira coisas essenciais como água, comida, fica ao alcance das pessoas. Um outro ponto é sempre pensar na abertura da porta. Essa abertura de porta não pode atravancar a passagem, não pode abrir sobre outra porta, atrapalhar um armário. Nesse caso, ela está posicionada exatamente no lugar onde eu tenho uma porta de passagem, mas a abertura dela não atrapalha essa passagem. Já a torneira, ela tem que ter uma altura suficiente para eu pregar um prato ou uma panela e conseguir girar de forma que ela não bata nem na torneira nem no fundo da cuba. E essa torneira precisa ter o jato de água exatamente na mesma direção do ralo, porque isso facilita na hora de escoar a água. E a cuba é muito bacana que ela tem um tamanho grande o suficiente para esconder as louças, já que as cozinhas são todas integradas atualmente. O jeito de ganhar espaço na bancada é embutindo a lixeira. Ao invés de ficar um monte de potinho aqui com lixeira, o sabão também pode ser embutido, que você também ganha espaço. E eles devem... a lixeira deve estar na parte molhada da pia, que é esse desnível que tem entre a parte que não é molhada e essa aqui é a parte molhada, onde pode escorrer a água e você puxa com rodinho. O filtro deve ficar nessa área molhada, como nesse caso. Se eu estiver enchendo um copo d'água ou uma garrafa e por acaso transbordar, fica fácil de resolver. Eu já consigo puxar a água e a água escorre direto para a pia. Quando o assunto são os móveis planejados, é interessante colocar próximo ao fogão uma porta como essa, onde eu tenho um porta-tempero, que fica super prático na hora de cozinhar. Pegar um azeite, pegar um óleo e os temperos para temperar a comida. O pano de prata, a toalhinha de secar a mão, sempre fica um ponto feio na cozinha, aquele penduradinho. Já se eu colocar embutido no planejado, ele fica escondidinho, guardado e bonito. As gavetas se tornam mais organizadas quando a gente utiliza divisores de talheres como esses. Os armários ficam muito elegantes quando colocados portas altas, inteiras. E na hora que você abre dentro dele, são utilizados gavetas. Porque quando você abre a gaveta, você tem as coisas mais próximas a você. Você consegue escolher melhor o que você vai pegar. Isso também se aplica local para se guardar mantimento. Veja como fica organizado e fácil de ser retirado. Você consegue ver tudo o que tem dentro do armário. E aí, gostaram? Aproveite para ver outras dicas nas nossas redes sociais. Um beijo, Angélica. Até mais, pessoal! Bacana demais, hein? Com dicas assim, a gente evita muita dor de cabeça no futuro. Então agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.